Com a notícia do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, informando que não vai aumentar a taxa de juros, a gente pôde ver aqui o índex do dólar completamente aqui despencando. O índex do dólar mostra a força do dólar perante aqui outras moedas internacionais, como o euro, a moeda do Japão. Então, pessoal, apesar aqui do Bitcoin, a gente tem aqui agora no gráfico diário, também no gráfico de 4 horas, a gente tem o Bitcoin muito esticado, eu estou esperando aqui a qualquer momento um pump muito forte do Bitcoin. Vou comentar para vocês no vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal, vamos comentar alguns pontos importantes. Vai ser só aqui um vídeo super rápido, eu nem ia fazer vídeo hoje aqui, estou super cansado, foi um dia corrido para mim, são 9h40 aqui da noite. Só comentar para vocês alguns pontos importantes que eu estou de olho aqui agora. Então, primeiro, pessoal, bem importante aqui para o Bitcoin, esse, o índex do dólar, para mim, é um indicador para mim do Bitcoin. Quando o índex do dólar começa a cair assim, é um sinal muito positivo para o Bitcoin. Eu estava esperando isso aqui. Inclusive, eu comentei para vocês, a gente teve essa reversão aqui dessa tendência aqui do índice do dólar. A gente estava fazendo esse oco aqui agora. Então, a gente não conseguiu ficar acima dessa linha de suporte, que seria essa LTB aqui para o índice do dólar. Rompemos para baixo, pessoal. Então, aqui vai dando agora, nesse momento, esse oco invertido. Então, isso aqui é um sinal muito bullish, na minha opinião. É um sinal muito bom. A gente teve também essa cunhazinha aqui do índice do dólar. A gente poderia buscar, pelo menos aqui, na minha opinião, essa região aqui dos 91.5 aqui. Então, pessoal, isso aqui é um sinal muito positivo. As pessoas não vão querer mais com essa notícia. Qual é o incentivo das pessoas segurarem o dólar hoje em dia? O Banco Central dos Estados Unidos não para de imprimir dinheiro. A gente tem aí a inflação aumentando. Ter dólar hoje em dia no banco, cash, é um problema enorme, porque você está perdendo dinheiro. A moeda fiduciária, você está perdendo dinheiro ao longo da cada minuto que passa. Essa aqui é a verdade. Então, isso que mostra para mim nesse gráfico aqui agora. Então, pessoal, a SP500, a gente aqui não teve o pump ainda que eu estou esperando. Estou esperando um pump muito mais forte da SP500, porque as pessoas vão colocar o seu dinheiro em ações de empresas, vão comprar ouro, Bitcoin com certeza. Porque, pessoal, dinheiro fiduciário, dinheiro do Estado não vai valer nada. Basicamente, isso está acontecendo. Aliás, uma recomendação para vocês aí. A gente está na quinta-feira aqui agora. Amanhã, sexta-feira, breve final de semana. Quem não assistiu ainda esse documentário aqui do Mike Maloney, aconselhou a assistir. Hidden Secrets of Money, os segredos escondidos do dinheiro aqui. Então, aqui o primeiro episódio muito interessante falando que a sua verdadeira fortuna é o seu tempo e a sua liberdade. Esse aqui foi um dos documentários que me inspirou aqui, inclusive, a fazer o canal. Então, assisti esse documentário várias vezes aqui. Aconselho você a assistir isso aqui, convidar a sua família no final de semana. Pessoal, vão assistir um documentário. São dez episódios, mas são dez episódios muito interessantes. Você vai aprender o que é dinheiro. E se você entender isso aqui, entender porque o Mike Maloney, ele explica, fala muito sobre metais preciosos, Bitcoin, ouro e prata. E se você entender o que ele quer dizer sobre ouro e prata e você estudar o que é o Bitcoin, você vai ver que o Bitcoin é muito melhor. Pessoal, isso aqui realmente é incrível. Vale muito a pena assistir esse documentário. Também depois tem os livros lá do Bitcoin Standard. Tem vários livros interessantes para você entender o Bitcoin. Aconselho muito você a fazer isso porque pode mudar a sua vida. Então, esse aqui é o recado que eu quero deixar para vocês hoje nessa quinta-feira. Tá bom? Então, pessoal, a gente está aqui agora. Estou esperando esse pump da SP500 a qualquer momento. E também, obviamente, estou esperando um pump do Bitcoin. Esse aqui é verdade. A gente está esticado com preço. Essa é a questão toda aqui agora. A gente está que nem aquele filme de Faroeste. A gente já esticou bastante já. A gente está aqui os dois querendo puxar o gatilho, mas a gente está com preço esticado em uma região de resistência importante. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui agora. Eu comentei para vocês no vídeo passado sobre essa região de resistência aqui, desse nível Fibonacci, que é uma região importante. Então, desse topo aqui até o fundo, na região dos R$ 28.600, a gente pode ver aqui, a região de Fibonacci foram importantes. A gente testou aqui essa região anteriormente. A gente testou aqui, lá mais ou menos no dia 16 de junho. E essa região de R$ 23.600 também, pessoal, é uma região importante também de resistência que o Bitcoin testou aqui também. Agora, a gente voltou aqui, a gente roubeu essa região de R$ 23.600 e está testando a região de R$ 38.600, que é a região de R$ 40.400, mais ou menos, aqui. Então, essa aqui é a resistência importante. E comentando para vocês também aqui agora, comentei no último vídeo sobre isso, a gente tem essa LTB aqui também, que está aqui bem próximo. Então, que seria próximo da região dos R$ 42.000, mais ou menos, onde estaria essa LTB. E também, pessoal, para complementar aqui, a gente tem esse topo, esse topo aqui anterior lá de janeiro, dia 8 de janeiro, que a gente fez a região dos R$ 42.000 e, além disso, a gente tem também o CPR mensal, só para mostrar para vocês aqui também, que é a região do R1 aqui, do CPR mensal, que está aqui agora nos R$ 41.340, que vai ser também uma resistência para o Bitcoin. A gente tem um suporte muito bom aqui na região dos R$ 35.000 agora, com o pivô central aqui do CPR. Então, essa região aqui dos R$ 41.300 também vai ser muita resistência. Então, tem bastante resistência para o Bitcoin romper. Essa é a questão toda aqui agora. Mas, pessoal, a gente percebe que tem muita gente aí shortando o Bitcoin agora. A maioria do mercado está acreditando mais em uma queda do Bitcoin, que para mim me surpreende. Obviamente, a gente tem toda essa subida aqui, que foi fora do comum. A gente tem aqui praticamente queda, queda, queda. A gente tem essa pump muito forte. E nesse momento aqui que o Banco Central fala sobre essa notícia, enfim, a gente está em uma região de resistência importante do Bitcoin romper. Então, é aquela coisa. Eu estou esperando aqui agora, porque eu vou reagir ao gráfico. Então, nem sei se eu vou conseguir dormir essa noite. Vou estar acompanhando aqui os gráficos nesse momento. Vou dar de olho aqui. Porque vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos. De 1 hora, 15 minutos aqui, para ver o que está rolando. O que eu estou olhando aqui agora? Obviamente, é bom a gente ficar de olho aqui no gráfico diário. A gente tem... Olhando o diário aqui, a gente está bem esticado. Então, vale a pena ficar de olho nessas regiões de Fibonacci. Então, puxando aqui o fundo que o Bitcoin fez até o topo, a gente pode ver que todas as regiões são importantes também. Então, fiquem de olho aí na região dos R$36.500, R$38.000. Seria bem interessante ficar atento também. E eu acho que mais do que isso, pessoal, agora, que agora no curto prazo vai ser difícil o Bitcoin pegar, na minha opinião. Eu acho que até a região R$36.000 vai ser difícil, porque a gente está aqui bem bullish. Estou esperando um pump do Bitcoin em qualquer momento. Vamos botar aqui o gráfico de 15 minutos para ver o que a gente pode encontrar aqui agora de oportunidade. Vou até puxar também o VPVR também. Aliás, o VPVR encontrei a ferramenta. Para quem não tem acesso à ferramenta, eu vou publicar um vídeo mais tarde no canal como você pode ter acesso à ferramenta de forma gratuita. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder. Vou publicar esse vídeo aí. Já gravei aqui. Vou publicar o vídeo mais tarde aqui no canal, beleza? Então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Essa região aqui dos R$38.300 é uma região interessante de suporte, que está bem próximo dessa LTB. Essa LTB aqui, vou mostrar para vocês. Vou mudar para o gráfico de 4 horas. Então, tem essa LTB aqui também, que é laranja. A gente tem aqui, topo, fundo, testando aqui. Também testou esse topo. Então, a gente tem essa LTB aqui também, que se a gente mudar, voltar para o gráfico de 15 minutos aqui agora, a gente pode ver que a gente testou também essa LTB. Que ela teve confluência aqui com essa LTA azul do Bitcoin, que vem aqui de trás. Então, estou acompanhando essa LTA também aqui agora. A gente também tem uma outra LTA que também é amarela. Vem aqui, lá de baixo, também estou acompanhando essa LTA. Certo? Então, assim, pessoal, qualquer retração do Bitcoin aqui agora, na minha opinião, é a oportunidade boa para poder se posicionar aqui. Seja no spot ou futuros, como você preferir aí. A região, na minha opinião aqui, é a região dos R$38.600. Se o Bitcoin pegar aqui essa região, pessoal, é a região interessante de entrar aqui, de se posicionar aqui, porque a gente rompeu agora, nesse momento, esse triângulo. Aqui, esse triângulo aqui, ascendente, a gente rompeu para baixo. Isso aqui é a primeira questão que eu estou acompanhando. A gente também, além disso, a gente tem esse triângulo aqui, esse triângulozinho aqui menor, aqui em cima. Vou dar um zoom para mostrar para vocês. Esse triângulo aqui também a gente rompeu para baixo. Então, aqui a gente está retestando agora essa linha. Então, a análise técnica mostra aqui que a gente pode, a gente pode aqui ter algum tipo de consolidação do preço até um pouquinho mais abaixo, pegar a região mais abaixo aqui, para depois o preço subir. A minha expectativa aqui, eu estou com o viés mais altista aqui agora no Bitcoin. Não só por causa dessa notícia, mas a gente vê que as pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai, a gente tem o long short ratio aqui também, vou mostrar para vocês, está em uma região muito baixa aqui também. A gente está aqui na região de 1, pessoal. E as sardinhas aqui estão também comprando nesse momento. Então, para mim, está mostrando aqui que a gente pode ter esse pump a qualquer momento. Estou querendo me posicionar da melhor forma possível, porque aqui, por exemplo, a gente teve esse fake out aqui também. Aqui nesse fake out, pessoal, complicado de entrar. Estava esperando, nesse rompimento aqui do que o Bitcoin fez, eu estava esperando aqui um reteste, um reteste aqui, o Bitcoin poderia até subir, ele fazer um reteste aqui, testar, e daí sim poder fazer uma entrada. Eu sempre falo para vocês, entrar afobado num rompimento como esse aqui é pedido para tomar porrada, porque a gente pode ter esse tipo de fake out. Então, aqui aconteceu exatamente isso. Então, eu prefiro entrar num reteste olhando o gráfico de uma hora, com calma aqui para ver o que aconteceu. Então, você, obviamente, não é sempre que dá para pegar, mas é a forma mais conservadora para você não perder dinheiro. Beleza? Então, aqui, agora, que eu estou de olho é o seguinte, que eu estou de olho é o seguinte, essa região dos R$38.600, vamos ver se o Bitcoin vai lá pegar isso aqui e fazer esse teste novo. Eu acho que vai ser, enfim, não estou muito aqui confiante, vamos ver se vai pegar, porque antes disso, pessoal, é meio complicado de entrar. Sinceramente, a gente está esticado com o preço, estou esperando aqui uma retração. Inclusive, se a gente puxar aqui desse fundo que o Bitcoin fez, que foi aqui bem próximo da abertura da semana, vamos puxar aqui desse fundo que o Bitcoin fez, seria mais ou menos isso aqui. A gente pode ver o seguinte, até esse topo que o Bitcoin fez aqui, eu estou acompanhando esse topo aqui, não estou acompanhando esse fake out. Então, até tirar essa LTTB aqui para não atrapalhar, e também o VPVR, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin foi testar, ele foi testar a região de 618, ele foi lá, subiu, testou o 618, que foi a melhor compra possível até agora, nessa pernada que o Bitcoin fez. Inclusive, foi testar de novo aqui, a região de 50%, enfim, e agora aqui, pessoal, está nessa região aqui em cima, bem complicada, que está ruim de se posicionar. Então, eu estou esperando aqui, testar a região dos 38.900, pode ser que isso não aconteça. Então, pessoal, ou é ter bolas de botar, entrar em uma operação, por exemplo, de long, vamos puxar aqui de novo o VPVR, e botar aqui um stop bem mais longo aqui, para baixo, que também é arriscado, abaixo dessa linha aqui, abaixo da região dos 38.200, que é arriscado, não gosto de fazer assim, comprar mercado, eu esperaria entrar aqui, retestar com uma região mais abaixo, ter um suporte, daí sim fazer uma entrada, essa aqui é a melhor opção, ou esperar esse rompimento, o rompimento aqui dessa linha aqui amarela, dessa LTB aqui, ou dessa linha, região importante aqui dos 40.500 dólares, romper essa região aqui para cima, e fazer um reteste, seria melhor a ideia. A gente já testou várias vezes essa região aqui, uma, duas, três, quatro, na próxima vez aqui que o Bitcoin for, for testar isso aqui, bem provável da gente, né, ter o rompimento, né, mas é sempre arriscado aqui, enfim. Então, pessoal, tá complicado aqui, sinceramente, para operar o Bitcoin, tá, nesse momento, e eu tô esperando aqui um pump, eu tô aqui com viés autista, né, não é, o pessoal fala até para mim, pô, André, tá sempre com viés mais autista, sim, porque eu acredito que o Bitcoin é o melhor ativo do mundo, então, qualquer oportunidade aqui de acumular Bitcoin, entrar numa operação aqui de compra Bitcoin, eu acho que é sempre uma boa ideia, mas aqui nesse momento, pessoal, a gente tá esticado com preço, tô esperando aqui, né, uma possível atração aqui para níveis um pouquinho mais abaixo, vamos ver se vai acontecer, se não acontecer, eu vou entrar aqui num rompimento, né, esperar um rompimento, e tentar, né, buscar aqui, comprar Bitcoin, de repente pode ser, por exemplo, a gente fazer um, fazer um, vamos puxar aqui o VPVR também, ó, desculpa, o CPR, a gente poder testar essa linha do CPR mensal, né, a região aqui dos 40.300, né, fazer um reteste aqui nessa região aqui dos 40.500, daí sim, com suporte, a gente poderia tentar aqui entrar, enfim, né, e ver se que esse Bitcoin consegue romper essa LTB que eu comentei para vocês, né, então é isso. Tá, pessoal, não sei se o vídeo ficou muito organizado aqui, tá, tá um pouco bem, tá bem difícil de operar Bitcoin, tô aqui acompanhando, tentando aqui, desde que eu fechei uma operação lá na região dos 35.000 dólares lá, tá, eu não tô procurando aqui a melhor entrada aqui agora, obviamente acumulei bastante Bitcoin aí, né, ao longo desse tempo aí, nos últimos 30 dias, pelo menos, acumulando Bitcoin, conforme eu comentei para vocês aí, né, a gente, eu acredito nessa fase de acumulação do Bitcoin, né, as baleias estão acumulando Bitcoin, eu vi comentado para vocês aí, inclusive no, 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 no grupo Telegram, tá, pessoal, então a minha, na minha opinião aí, tá, quem não tá posicionado com Bitcoin, não tá com, tem Bitcoin no portfólio, na minha opinião, tá cometendo um erro muito grande, tá, isso pode ser um erro muito, assim, pode custar muito caro, tá, então a minha recomendação para vocês é ter Bitcoin no portfólio, porque, pessoal, com todos esses problemas aqui que os bancos centrais estão gerando, né, o Estado, enfim, a forma que eles estão gerenciando o, né, o dinheiro das pessoas, né, então basicamente eles estão, tiram o dinheiro da maioria das pessoas, né, isso que eles fazem, imprimindo o dinheiro, enfim, dando incentivos para quem não precisa, então assim, ter Bitcoin, na minha opinião, é realmente obrigatório, tá, pessoal, isso que eu quero dizer para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então amanhã eu vou fazer uma análise mais aqui detalhada da Bitcoin, se possível aqui, um possível rompimento para a gente poder achar uma operação, uma entrada legal para o Bitcoin, eu tô aqui, agora ansioso aqui, esperando o próximo movimento, e eu acredito que esse movimento aqui, pessoal, né, um movimento forte aqui para o Bitcoin, mesmo que a gente tenha aqui alguma possível retração, né, a gente vai ter um movimento daqui a pouco muito explosivo para o Bitcoin, essa é a minha expectativa, tá bom? Então deixa o like aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações, e a gente se vê em breve. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho